Desde quando falar o que tá se sentindo ficou feio, tá? Principalmente eu gosto e eu não gosto. Tem muito relacionamento, tem muito namoro, tem muito projeto de conhecimento em que as pessoas estão se sentindo incomodadas e não estão dizendo o que tá acontecendo com elas. Eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero. Gente, pelo amor de Deus, qual o problema de dizer? Até porque a gente precisa saber a nossa zona de positividade e negatividade dentro de cada relacionamento. Quer dizer, um pode dizer e o outro não pode dizer? Será que é isso? Ou ninguém pode se conhecer através da palavra, do conhecimento, da comunicação tal que... Gente, pelo amor de Deus, vamos falar. Olha, fulano, eu fui abraçada assim, eu queria assim, eu queria que você fizesse isso, eu não queria que você fizesse isso, querida, eu não gosto de polenta, eu não gosto de tomate, eu não gosto de cebola. Isso também são coisas importantes em qualquer fato de relacionamento. Olha, eu não gostei do jeito que você falou comigo na frente da sua mãe, eu não gostei do apelido que você me deu na frente dos teus amigos, sabe? Então são coisinhas assim que, nesse falar, você descobre se a pessoa está disposta, tá? A respeitar também o teu espaço nesse relacionamento. Fala, faz o teste, não tenha medo não. Falar é bom, porque se a pessoa ouviu, no próximo momento ela vai entender, ó, eu sei já o que ela gosta e o que ela não gosta. Eu vou melhorar, eu vou aprimorar, eu vou fazer o melhor para aquela pessoa. Então fala, vai lá, fala mesmo. Fala, 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 fala.